Tu tá no mundo, é possível. Tu também tem um lado estressado, né? Tenho, mas é quando eu tô de cara. Quando eu tô chapado, não tem não, estresse não. É de boas, good vibes. Dou um rolé de João Pessoa pra aliviar o estresse. Eita! E pra saber, eu dei um rolé de João Pessoa. Foi pra João Pessoa. Foi pra João Pessoa. Pô, eu tô no som, pô, tem alguma coisa de realidade, tá ligado? Que eu vi. Só que a turma não se liga, mas tem, tá ligado? Tipo esse de João Pessoa, foi porque tu foi pra João Pessoa. Foi, eu fui pra João Pessoa, aliviar o estresse. Olha, a minha mãe, ela canta essa música, ela fala. De rolé em João Pessoa pra aliviar o estresse. Que o meu rúgão é Nen, o apelido é Eliet. Ela canta assim, né? É a mamãe MC, MC. A mamãe reivada. É engraçado que essa do bullying na escola, todo mundo fez um vídeo e colocou essa música. Tipo, colocou as fotos antigas e virou um marco. Quando foi colocar a foto, eu não fiz isso porque eu não mudei quase nada. Continuei. O bullying continuou até agora. Mas muita gente colocou foto antiga e agora colocou a 9, pá. Foi, eu vi também. Foi foda. A gente tinha de um Pirraian lá, o Pirraian nem era muito famosinho. Não tinha nem muito seguidor. 147 mil curtidas, eu estaco o caralho, bó. Ih, caramba. Não entendo. Um milhão de visualizações, pá. O Pirraian nem é muito conhecido. Só com a roupa da farda e pá crescendo. E a música rolando. E todo mundo colocou a foto com a farda da farda. E essa parada do bullying da escola, tu sofria bullying mesmo? Não, pô. Isso aí é porque... Tu tem a cara do cara que fazia bullying. Vou explicar. Não, mas entre aspas, eu sofria bullying dos inteligentes. Mas nem os inteligentes se ligaram que estavam aplicando bullying em mim. Tá ligado? Eu sou um cara que não sei muito e pá, estudar direito e pá. Aí o inteligente me fudia. Se ligou. Ele chegava e dizia, então, tá errado e pá, tu é muito burro, não sei o que. Porra. Aí eu, não, não tá de boa, pô. Quando lá na frente a gente vai trocar ideia. Quando eu tiver mais velho, aí você tiver mais velho, a gente vai trocar ideia. Aí eu fiz, já sofri muito bullying no tempo da escola. Agora todo mundo... Faço recolhendo as notas. Maloqueiro chique. Isso que é lá. Quando tu pensava na música, tu me imaginou que ia ser sucesso todo? Não. E meu irmão falou, eu vou filmar, eu não filma não, pô, filma não, deixa só soltar assim. Não, meu irmão, eu vou filmar e vou postar no seu Instagram. Demorou, aí ele filmou e postou. Aí já começou a gerar, uai. Só a prévia, já começou a gerar. Meio milhão, uai. A prévia? Tem que fazer mais isso, cara. Aquele live show mesmo, uai. Começou a gerar. Ei, porra, é meio milhão só na prévia. Tu visse a live show que ele fez cantando em W e Pagó. Acho que usou até pra colocar no... Porra, que bagulho de massa do caralho, velho. Que bagulho de massa, uai. Bagulho de massa. Isso vai pro teu show também, aquele efeito que tu colocou? A galera que é do trap, do rap. Não, ali. Ali é só quando é show que tem mesário, show grande, pá. Ah, sim, sim, sim. O show nas casinhas de Recife, pá, não leva não. Ah, entendi, entendi. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.